Câmara de Vereadores lotada na tarde do dia 3 de janeiro para a divulgação da lista dos aprovados no vestibular da UFSM. Em solenidade que teve a presença do presidente da casa, o vereador Marcelo Bisonho, e ainda o reitor em exercício da Universidade Federal de Santa Maria, Tomé Lovato, acompanhado do presidente da Comissão Permanente do Vestibular, Celso Arami, o listão foi ansiosamente aguardado por candidatos, familiares e amigos. Neste ano, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio não pôde ser utilizada na soma do score dos alunos, pois a UFSM não teve acesso às notas do Enem até o dia 31 de dezembro, como previsto no edital do concurso. Isso já aconteceu também há uns dois anos atrás, o INEP acabou não passando a tempo, então a gente tem que ter um prazo, porque senão a gente fica dependendo, dependendo, a gente tem que ter esse prazo para poder divulgar. Como passou o dia 31 e a gente não recebeu, então a gente divulgou somente com a nota da nossa prova objetiva e mais a nota da redação. Eu acredito que para o candidato vir para cá, como eu estava falando, ele deve ter quase certeza que passou. E é o que a gente pode perceber através das gritarias, das festas. E assim dito, agradeço mais uma vez para o diretor Marcelo de Jônia essa acolhida e entrego ao diretor da rádio universitária, Celso Franzen, a lista para que possa divulgar por vossas missões e outras demais medidas de mobilização da região. Muito obrigado e parabéns a todos os participantes. Depois de 25 dias de espera desde o último dia de prova, o primeiro sinal de aprovação veio da mãe de um candidato estreante no vestibular. Também foi a primeira a abraçar o filho. Como é que foi isso? Foi a primeira? Era muita ansiedade. É, muita ansiedade, muito feliz. Ele mereceu, estudou bastante, se dedicou, passou em engenharia civil. O William Weber de Mello, meu filho. Ficou muito feliz. Primeira tentativa? Primeira tentativa. Fiz pelo seriado. Então, tudo deu certo, enfim. Está bem feliz. Muito feliz. Quais anos tem, cara? Eu, 18. 18 anos? 18. Estudou quanto tempo? Uns 3 anos. Eu fiz pelo seriado. Passou. Então, uma prova cada ano e no fim deu tudo certo. Tudo certo, sim. Em meio à gritaria, teve pai orgulhoso correndo para socorrer a filha. Ela ainda vai desmaiar, eu acho. É? A minha filha passou em primeiro lugar, EP1 Medicina. O jeito foi dar um abraço apertado para extravasar a emoção. Eu ainda não consegui digerir a notícia. É só... Eu não entendi ainda, não caiu a ficha. Parabéns, viu? Estou feliz. Muitos anos de estudo? É bastante. Enquanto muitos ainda disputavam a lista dos aprovados, antes da divulgação pelas emissoras de rádio, a comemoração já era geral na Câmara de Vereadores, que há 20 anos recebe a solenidade. E olha que tem gente acostumada com esta situação e que não consegue esconder a felicidade de ver mais um filho cursando o ensino superior. Quantos filhos já tem na universidade? Na universidade, dois. Ao total, três. O último entra daqui a dois anos para o PS1. E esse último foi o quê agora? O donto e a menina faz medicina, mas agora, hoje, foi o donto. Começa o donto agora em abril. Qual é a fórmula para esse pessoal não tomar pau no vestibular da FSM? Perseverança, foco e dedicação. É isso aí. E para quem não conseguiu vencer o nervosismo e conferir de perto o nome no listão, pediu aquela ajuda especial para os amigos. Está difícil de achar? Último! Foi difícil de encontrar alguma coisa? Foi difícil. Eu estava procurando da Laura Burma, minha amiga, mas ela passou. Por último, mas passou. Cadê ela? Ela está em casa. Estou esperando o resultado. Sério? Ela não conseguiu ver? Não, não. Eu vou ligar para ela agora. Amor, a Laura passou em último lugar. Avisa para ela. Ela passou em último lugar. Deixa eu falar com ela. Deixa eu falar com ela. Rápido. Laura, eu vi teu nome e tu passou em último lugar. Sério, parabéns. Parabéns. Eu estou vivo com a PP. E eles estão até filmando. Tu passou. Eu vi teu nome no listão. Tá? Parabéns. Ele está pensando mal. Tá? Beijo. Ele está chorando. A UFSM ofereceu 3.677 vagas em Santa Maria, 305 vagas em Frederico Westphalen e 356 vagas em Palmeira das Missões. 43.164 candidatos se inscreveram nos processos seletivo e único do concurso vestibular com o maior número de vagas ofertadas na história da universidade. Nós temos também um grande contingente que fica de fora. Infelizmente, isso acontece. não temos como acolher a todos. Mas desejamos que esses continuem lutando. Desejamos que também aproveitem nos processos de reingresso que não usam o vestibular, que podem usar a nota do Enem, propriamente dita agora na medida que for consolidada, que possam aproveitar essas vagas remanescentes. A festa, que começou na Câmara de Vereadores, se espalhou por diversos pontos da cidade. E mesmo que para muitos a entrada na universidade tem que ser adiada para um próximo ano, para os aprovados, o início de 2013 não poderia ser melhor. Bá, cara, estou muito feliz, cara. Passei para a Educação Física, Licenciatura e... Bá, agora é só comemorar, né? 2013 vem com tudo. Ah, agora eu vou comemorar, mas isso aí eu não queria ir à festa. Eu estava ouvindo listão com a minha prima e com a minha mãe no carro. Sério? Sim. E aí já apetou o cabelo de verde, já é bicho? Já é bicho, já fizeram passar bastante vergonha por hoje. Já está desfilando pela cidade, assim? Já estou desfilando com o meu novo look verde, assim, disseram que caiu muito bem no cabelo, né? Mas fazer o quê? Olha, fazer festa por enquanto, né? Comemorar. O listão dos aprovados está disponível no site da Copervis. Música Música Música